Boa tarde, toda a honra. Obrigada, a honra é toda minha. Boa tarde a todos, que prazer ver todos vocês. Alguns eu já conhecia de anos passados, de sessões do fórum. Juliana Tinoco já é da casa, eu estou quase colocando ela dentro do 10, inclusive até disse para a Ana, vamos ver se a gente coloca no CNPq, porque realmente ela faz parte do programa agora. E aí ela disse, por que ela está no programa 10 Arroba Política? É, porque o fórum faz parte do programa e ela fez parte esse ano, sim. Então já mandei até o certificado, viu, Juliana? Não se estranhe não que o nome está um pouco diferente, a gente não tem um específico da segunda sociedade, a gente pode até criar um, mas está lá. E Deise, eu me lembro de você pessoalmente, então que bom ter você aqui de volta agora no fórum, porque esse fórum é gravado e fica registrado. Agora a gente pode compartilhar e muita gente agora pode assistir, não só os que estão aqui, mas depois fica como história, eu digo, fica como história. Então eu queria agradecer a presença de Marcos Nascimento, é mais um contato agora para nós, é uma rede de contato que a gente tem criado, e eu queria agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, fazer parte da história do 10 e dessa escola de engenharia da Poli, da UPE, e a Ana e Bárbara, por estarem aqui também, porque elas representam, eu digo, pessoas pioneiras naquilo que fazem, cada uma na sua área, mas que tinham uma veia inovadora, eu acho que eles têm um sangue inovador nas veias, porque, e às vezes eu estou estudando, estou fazendo curso de inovação social, porque agora eu quero ver, e aí eu descobri que o 10 é uma ação de inovação social, olha só que chique, e aí, então a gente tem inovação na veia. Então, me chamaram hoje para falar um pouquinho do 10, vou falar um minuto só para vocês se contextualizarem, quem são essas pessoas, por que elas estão aqui reunidas, para quê, e aí eu vou passar para a nossa coordenadora, que é a Ana, falar, mas o 10, ele é um grupo de ensino, pesquisa e extensão, ele foi idealizado em 2010, através de conversas, a gente tinha reuniões semanais lá no NAPSE com a professora Ana, inclusive até ia dizer que o seu espanhol rendeu um doutorado e um artigo em revista A, então não é à toa, a sua aula, a gente tem que contar os impactos, então, quando você estava falando que era professora do espanhol, por isso que ela consegue escrever espanhol, foi lá, fez o doutorado em espanhol, fez tudo, digo, menino, não é à toa, e, bom, aí quando eu me perdi aqui na conversa, então, um grupo de ensino, extensão e pesquisa da Universidade de Pernambuco, que teve essa idealização em 2011, a gente, como professores, estava inquieto, a gente dizia, meu Deus, quantas pessoas desistem do curso, o que é isso, o que a gente pode fazer para melhorar o ensino na engenharia? Eu sempre tinha esse desejo, eu disse, Ana, se eu soubesse o que era educação, e como eu gosto desse elemento da educação em si, não sei se faria engenharia civil da próxima vez, eu devia ter feito educação, porque eu queria, eu gosto muito dessa interação do professor e aluno, e, apesar, eu sempre queria ser professora universitária, não importava qual era o assunto, né? Eu dizia, não importa, pode ser, tanto é que no vestibular, eu joguei uma borracha, tinha medicina de um lado, civil do outro, eu gostava muito de matemática, eu dizia, eu sou boa em matemática, né? Então, talvez civil bate mais, mas aí joguei, deu civil, aí meu pai disse, está feliz ou triste que deu civil? Eu disse, estou feliz, então, eu nem que eu faço isso mesmo também. E aí, então, foi desse jeito que eu escolhi o meu curso, tão difícil que é quando você é tão jovem, 16 anos, eu era adiantada ainda, ter que escolher o curso que você ia fazer, eu sabia o que eu tinha, sabia fazer, e era fácil para mim fazer, mas eu sabia também o que eu queria ser, eu queria ensinar, eu gostava dessa parte do ensino, eu queria ser professora. E aí, quando a gente conversava, a gente nunca teve aula de pedagogia, de como ensinar, a Ana não deveria ser nem pedagogia, a Ana deveria ser andragogia, que é o ensino dos adultos. E aí, eu sempre trazia ela para as minhas aulas, porque eu sempre aprendia sobre técnicas de ensino, e aí eu falava das minhas inquietações, e pouco a pouco a gente foi dizendo que essas pessoas, nós não éramos únicos, muitos professores tinham essas inquietações, queriam trabalhar juntos, e aí surge a idealização, a ação do grupo em 2010, 2011, por aí, e em 2013 a gente cadastra o grupo de desenvolvimento seguro e sustentável, que eu dizia, a parte humana da engenharia, né? O ser humano, a gente pensava no ser humano. E aí, esse grupo foi crescendo, começou com poucas pessoas, foi crescendo, e hoje tem mais de 140 pessoas vinculadas de alguma forma ao grupo, né? Mas, Ana, e temos cinco linhas de atuação atualmente. Tem a parte de gestão de resíduos sólidos, coordenada pela professora Bárbara, que é representante do Comitê de Resíduos Sólidos de Pernambuco, né? Da ABS. A professora Ana, que é a coordenadora da linha Educação Inclusiva e Diversidade, eu coordeno a área de construção sustentável, Márcia, Mobilidade Segura e Sustentável, e, Caio, você tem que mudar a linha de Simone. A linha de Simone mudou para a gestão de águas urbanas. Não é mais conservação de águas em educações, gestão de águas urbanas, porque agora também tem o professor Jaime Cabral. Então, no último trabalho, a gente evoluiu para a gestão de águas urbanas. Então, essas cinco linhas, a gente vem trabalhando, só que a gente sempre se recusou em só fazer pesquisa, né? A gente queria fazer mais, a gente queria mudar o ensino, a forma de ensinar, a metodologia exativa, tudo que a gente inventaria e percebia e queria incluir. E eu queria fazer um... Eu dizia, olha, prática e teoria são idênticas na teoria, mas na prática são muito diferentes. Eu queria ser aluno na prática. Eu queria até que ele construísse banheiros em casas, nas casas, nas residências que fossem, sei lá, acessíveis, rampas. Eu não sei, eu queria era meu aluno trabalhando. Dizendo, não, tem que ter seguro, porque se acontecer isso, se acontecer aquilo, sei lá. Mas eu tinha muitos sonhos, porque eu dizia, olha, minha gente, a gente tem que praticar. Até ensino mesmo, a gente tem que praticar para você... Até os alunos meus, meus que sabem. Eles têm que vir para o fórum e apresentar. Por quê? Porque uma coisa é eu dizer, eu estudar em casa. Outra coisa é eu ir lá falar, falar com as pessoas, interagir. E isso é muito importante na formação dos meus alunos, de todos os alunos, de todo ser humano. Então, a gente estuda, a gente tem aulas com ensino, a gente tem aulas que se focam na pesquisa realmente de dados, a gente vê metodologias diferentes, aprende elas, aplica elas. Mas a gente faz extensão também. Isso mais fortemente desde 2014, quando eu começo a entender um pouco mais sobre extensão e quando eu vejo que, nacionalmente, 10% da carga horária do nosso aluno de graduação tem que ser gasta em atividades de extensão. E a gente bola uma disciplina, componente curricular de extensão, primeiro fazer algumas açõezinhas aqui a colar, até que, em 2019, criou um programa de extensão. A gente já se sentiu forte o suficiente para dizer que eu tenho um programa, não é mais um projeto só. A gente tem projetos de síndrome, agora tem um programa que não faz só extensão, faz várias coisas de extensão, fazem pesquisa e fazem ensino. Então, isso somos nós. E desde meados desse ano, em 2021, a gente realmente deu um revampo na parte dessa parte à distância. A gente não tinha uma força tão grande nas mídias sociais, mas a gente está tentando. E a Ana está coordenando essa parte também das mídias sociais. Eu queria agradecer, ela tem uma veia gerencial muito boa, e ela está me tentando ajudar, ajudar o 10 a ter essas mídias aí funcionando, com maior capacidade de divulgação e de comunicação. E eu acho que era isso, Ana. Eu acho que até falei demais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, e nos colocamos sempre à disposição para trabalharmos em conjunto e ajudando uns aos outros, tá bom? Um beijo grande. Eu queria passar a palavra um minutinho para a professora Bárbara, e volto para a Ana depois. Boa tarde a todos. É com grande alegria e satisfação que eu participo. É uma grande alegria a gente, quando viu o 10 começar, idealizado pela professora Emília, junto com a professora Ana, e a Aves, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, muito bem recebida na Poli, através do 10, só temos nossa gratidão. Hoje estamos aqui não só para agradecer, mas, sobretudo, para aprender. Que esse processo de educação, que esse processo, que eu acredito que a educação se dá num momento como esse, nessas trocas, escutando o outro, aprendendo com o outro. A construção é coletiva. Então, agradeço de coração a todos. Não quero me estender, porque tem muita coisa boa ainda que vai começar a rolar, no bom sentido da palavra. Eu acho que eu conheço Deise de algum lugar, me perdoe, Deise. Eu acho que sim. Não é isso? O rostinho, na hora... Acho que foi na Zé Espopoliz, nos anos passados. Não foi, não, Ana? Na Zé Espopoliz... Eu sempre estava por lá. É, eu lembro, porque nome eu não sou assim, mas fisionomia, né? Ai, que bom de lhe reencontrar. Então, uma tarde frutífera para nós todos. Obrigada pela atenção, obrigada pelo espaço, obrigada, professora Ana, e professora Emília. Eu é que agradeço. Verdade, professora Bárbara. Deise é... É também Deise, Emília. Deise é poli. Deise é poli. Toda escola, né? Já é a segunda escola, né, Deise? Que ela atua, né? E para onde ela vai, a gente vai junto. Eu encontro ela onde ela está e trago, porque é uma referência profissional na escola pública e eu me vejo, me identifico, vejo muito em Deise e sempre que possível eu trago ela para cá, né? Faço essa... Bom, tem uma honra trazer Deise e tudo que ela representa para a Poli sempre. Mas vamos lá, né? Como a gente falou, né? A gente está aqui, vocês ouviram, nós somos um grupo que pensa a educação considerando as especificidades, as diversidades, os saberes individuais, né? E a Poli, especialmente, a gente não poderia começar sem deixar registrado e gravado o apoio que a gente tem, né? É um agradecimento muito especial àquelas duas pessoas que hoje estão na gestão da escola, ao professor Zé Roberto, que quando estava vice-diretor lá em 2012, me ajudou, de fato, a construir o que hoje é o NAPS, o projeto NAPS. Então, um agradecimento muito especial a ele e ao professor Alexandre, que hoje está, o professor Alexandre Guzmão, que hoje está na vice-diretoria e que também apoiam muito a gente. A gente fazer isso que a gente está fazendo, eu sempre ressalto, eu sempre digo, é algo inédito na história de muitas escolas de engenharia. E vocês, a Gabriela, Caio, Giovanni, todos vocês, que sem dúvida darão continuidade a esse trabalho muito bonito que vocês estão fazendo dentro do 10, nunca percam a referência daquilo que a gente aprende quando a gente está com o outro. Eu fico muito feliz em dizer ufa, tarefa cumprida. É com muita alegria e esse agradecimento vai sempre especial à gestão da Polina, a todos que fazem a Polina, que cuidam do NAPS, que sabem o que é o NAPS. Às vezes chegam assim, os funcionários chegam, professora, olha, chegou um aluno com umas questões, eu não sei bem, mas eu sabia que tinha que vir aqui para cá, eu sabia que tinha que falar com a senhora. e isso é um carinho muito grande, é um reconhecimento do importante que é aquele espaço construído por nós, né, Emília? Eu dizia lá no começo, Emília, a gente precisa mudar uma cultura e mudar uma cultura não é de um dia para a noite, pode ser que leve anos, mas um dia a gente vai conseguir falar de avaliação, falar do NAPS, as pessoas saberem do que a gente está falando. Eu acho que esse dia chegou, né, Emília? Esse dia chegou e como a gente tinha pensado lá atrás, não seria tão rápido, que as pessoas precisam de tempo, né, como eu precisei de tempo para entender o que é que a gente está fazendo dentro de um grupo que estuda sustentabilidade. Como eu dizia agora há pouco, ressignificar, desconstruir o que eu entendia com sustentabilidade. Sustentabilidade é vida, sustentabilidade é condição física, né, condição orgânica e mental. Por isso que hoje a gente fala de saúde e mental no Fórum de Sustentabilidade. Me encontro, me identifico, acertei, amiga. Aprendi. Show de bola. Obrigada. Estamos ressignificando juntos. Estamos ressignificando. E, especialmente, nosso Fórum, hoje, nosso Círculo de Diálogo, traz o tema uma escolha, a voz do silêncio na escolha profissional. Poético, mas que retrata para a gente dores, não é isso, Juliane? A voz do silêncio lê dores, sofrimento. É disso que eles vão trazer. Vou fazer o lugar da presidência e apresentar os nossos participantes, não é? Juliane Tinoco, graduada em psicologia pela Faculdade Transnete do Recife, especialista em intervenção clínica psicanalística pela Faculdade Transnete do Recife, integrante da equipe de coordenação do Círculo de Diálogo, promovido pelo NAPS, Núcleo de Apoio Psicopedagógico Inclusivo, e pelo 10, também apresentado por Emília. Então, Juliane, bem-vinda de volta, a casa sempre sua. Professora Deise Almeida, formada em pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em educação inclusiva, ex-jeitora de escola, gestora de escola pública, e hoje, como ela carinhosamente faz questão, coordenadora pedagógica de ensino médio. Seja bem-vinda de volta à casa sempre sua, querida. Professor Marcos Nascimento, doutor em ciências da educação, mestre em linguística, professor titular da Unimbra, professor adjunto da Univis, coordenador pedagógico do terceiro ano do Colégio de Madre de Deus, a quem abro parênteses e deixo os meus agradecimentos à gestão da escola, carinhosamente nos deu a possibilidade de tê-lo aqui conosco, gestor e autor dos livros Dialética das Paixões, acerca aqui ao mundo hispânico, e da coleção espanhol Interactividade, ensino fundamental, todos eles contemplados pelo PNLD. Seja bem-vindo, professor Marcos, com certeza, direi, seja bem-vindo de volta, porque tenho certeza que não será a sua última participação nesse espaço delicioso. Faremos como dinâmica, deixaremos para que você inicie, professor, trazer um pouco das considerações, um pouco da escola, como é que é a escola, olha para essa escuta, essa voz de serviço, tá bom? 20 minutos, depois a professora Edez, e em seguida, Juliane, fazer uma consideração além da psicologia. A fala toda a sua, professor. Bom, primeiro, agradecer o convite, não vou citar nomes, porque a gente já começou dentro desse processo, agradecer a direção, Colégio Madre de Deus, que, como a professora Ana colocou, de forma muito justa, até porque a gente vive um momento de uma atividade bem intensa, que é a nossa semana de profissões, e a gente deu uma paradinha para poder vir conversar aqui, e, gentilmente, a escola, desde o princípio, incentivando a essa participação. Então, agradecer aí a todos o convite em nome da escola. mas eu vou pegar um pouco da fala de Gabi, as vozes do silêncio que Gabi trouxe aqui, ela nos conduz, faz uma viagem aos pressupostos, aos não ditos, aos implícitos, e às pressuposições. Eu confesso que não poderia ter tido uma recepção melhor, até porque eu saí da formalidade e vou para o storytelling agora, até porque percebi que a gente está construindo desde o discurso não só de Emília, como de Deise, como de todos vocês, um storytelling sendo materializado. Então, enquanto o mundo estava imaginando o significado de storytelling, vocês já estavam trabalhando com isso de forma muito perene. Parabéns. É importante materializar isso. eu vou trazer um pouquinho da... vou mergulhar aí um pouquinho na história. Eu começo a trabalhar com espanhol desde 1996. Trabalhei na Escola Parque, foi a primeira escola a trabalhar com espanhol em Pernambuco. Isso fez com que a gente pudesse iniciar lá os estudos desde o quinto ano, que foi a chegada do espanhol no ensino fundamental anos finais. De lá para cá, a gente conseguiu registrar os nossos planos de aulas, para que a gente na verdade não tinha ideia. E com isso a gente foi construindo ali, foi acompanhando o desenvolvimento da própria série no quinto ano, sexto ano, sétimo, e daí para frente. Até a escola se tornar aí com fundamental anos finais e ensino médio toda com espanhol. Nós ganhamos um pouquinho no mercado de trabalho, até porque se fazia necessário, conhecemos algumas outras escolas, passamos por 32 escolas, na verdade, em Recife, isso porque a gente tinha uma carga horária menor em relação à parte de língua estrangeira, mas isso fez com que a gente pudesse conhecendo alunos, na verdade, das escolas da rede privada. Lembrando que nossa história começa lá na antiga Fundação Guararapes. Eu não costumo lembrar muito isso não, mas a gente começou com um trabalho que a gente fazia de música lá na Fundação Guararapes, na comunidade de Dois Unidos. Então, como eu era estudante de música da Federal, a gente tinha o processo de alfabetização através da música. E aí nós passamos dois anos desenvolvendo esse trabalho e Edla, na época, era coordenador, era diretora de ensino da antiga Fundação Guararapes, hoje extinta, e isso fez com que a gente pudesse, na verdade, também entender um pouco esse universo. Então, carregando já para a rede privada a parte de espanhol, a gente conseguiu desenvolver um trabalho em relação à própria edição do livro, como a professora Ana colocou, da Rede Formando Cidadãos, como a gente estava, como a gente, esses dados, eles foram importantes na ideologia em relação ao que se fazia necessário para aquele momento. E aí, o primeiro livro, na verdade, em espanhol foi Acerca até o Mundo Hispânico, foi a primeira gramática de autores pernambucanos, e é uma das coisas que a gente carrega com muito carinho. Até porque ali houve um ponto de partida e uma ruptura para dizer, nós conseguimos um livro em relação de quinto até o terceiro ano. Então, vida que segue, hora de partir e trilhar novos caminhos. E aí, eu fui convencido por uma colega muito profissional que, depois de dar 12 aulas de acentuação no dia, ela disse, o problema não são as escolas que você trabalha, mas sim você que busca um pouco mais. E a professora Ana que mostrou aí um pouco mais em relação à necessidade de mestrado, da vida acadêmica. Então, agradecer aqui, antes de a gente começar um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Isso fez com que eu pudesse acompanhar o nascimento da grande pérola, joia de vocês, que é o vestibular seriado. Então, fiz parte da primeira edição até hoje e, com isso, eu consegui desenvolver um trabalho. E aí, eu falo com muita tranquilidade. Eu não vou falar com discurso de autoridade, mas sim de alteridade. Então, por ter participado do início do projeto e sofreu bastante críticas, e hoje ele é modelo para o Enem seriado. Hoje, o Brasil vem beber na fonte que tanto jogou pedra. É nosso. É de Pernambuco. Então, esse projeto deu certo e ele hoje é modelo para o Brasil. Eu também queria deixar aqui registrado, dar os parabéns a vocês, porque, em muitos momentos, havia uma pressão social para que pudesse se terminar com o vestibular seriado para que ficasse mais cômodo todo o conteúdo em relação à parte de Enem. E a universidade resistiu bem e hoje é modelo para o Enem seriado que começa o ano que vem. E que vai sofrer, na verdade, as pancadas que o PE sofreu lá atrás. Talvez fosse hora de beber um pouquinho do que a gente tem aqui para poder saber o que não deve ser feito. O que deve ser feito, de repente, a gente tem muita gente pensando nisso, mas como corrigir, na verdade, aquilo que já foi corrigido aqui? Bom, então, passa aí por todo um processo social, político, mas deixar aqui muito claro como é fácil, vejam, estou usando a palavra fácil, trabalhar com a questão do vestibular seriado. Quando eu digo fácil, não é a questão do ingresso, porque como todo ingresso, o certame tem aí o papel de poder designar aquilo que é o processo de seleção natural. Porém, ele é, na verdade, hoje o certame mais justo que existe em relação aos que eu particularmente conheço. Tá bom? E eu vou falar um pouquinho desse histórico, como o professor lá atrás, a gente está sempre envolvido dentro do drive racional, emocional e de resultados. E como o professor lida com isso? Como a parte de coordenação lida com isso? E como nós estamos levando isso para os cursos de pedagogia? porque a gente está sempre colocando responsabilidades em coordenação que a gente sabe que o operacional é incrível. O estratégico muitas vezes fica para trás, até porque a gente sabe que o voluntarismo que é típico do pedagogo, ele às vezes acaba com o estratégico, porque o pedagogo não consegue ver aquilo que está errado e permanecer. Não, ele vai no voluntariado e às vezes acaba prejudicando o estratégico. Por quê? Porque às vezes não tem operacional o suficiente, enfim, são outras discussões aqui. Eu acho que isso a gente, para a gente não gerar aí um pouco de ansiedade em relação ao nosso dia a dia de coordenação. Então, como é que a gente vai lidar com todo esse processo? Então, eu posso mostrar uma tela aqui, Ana? Pode ser, juro que é um minuto, tá bom? É só para a gente entender um pouquinho, fica mais fácil eu mostrar aqui a vocês. Não sei se eu vou conseguir. Acho que não, tenho que mandar para você para conseguir, não tem problema não, eu falo do mesmo jeito, tá certo? Falo do mesmo jeito. É só para poder, não sei se vocês conseguem ver aí. Acho que sim. Sim. Sim, né? Ótimo. Esse foi um trabalho que a gente fez depois de enveredar pela parte de coordenação, nós decidimos fazer um trabalho em relação à gestão. E aí, enveredamos pela questão do MBA e dentro da linguagem Scrum, que eu me especializei, a gente conseguiu desenhar aí alguns drives. Então, como é que funciona hoje? É sabido que depois de muito tempo, os alunos começavam, através de uma pesquisa que nós fizemos, com o Google Docs mesmo, os alunos que viam para o ensino médio, eles começavam a dar uma atenção maior exatamente aqui, já no segundo ano. Mas aí, a nota do primeiro sempre era comprometido, porque eles chegavam no ensino médio sem essa perspectiva de SSA, e normalmente, de cada 10 alunos, visto através de uma pesquisa, apenas 3, tinham uma nota acima de 5, o que dava, na verdade, a ele uma condição de poder seguir adiante para alguns cursos. E o terceiro ano, sempre tinha ali uma disputa de cada 100 alunos, as escolas da rede privada só conseguiam levar até o terceiro ano uma média de 30 a 32 alunos com possibilidades reais dos cursos desejados. Então, só chegavam a ir fazer prova entre 30 e 32 alunos. Bom, identificando esse processo do exame, nós conseguimos trazer para o nono ano, anos finais, todo um projeto de desejo em relação à própria universidade. Com isso, nós passamos a conhecer melhor, coordenação, os cursos, identificar, na verdade, as grades, o que tinha de novidade, o que a universidade estava trazendo em relação a perspectivas de mercado de trabalho, levando alguns profissionais para a escola para que pudessem falar também sobre essas profissões que a própria UPE estava oferecendo. Então, já no nono, a gente criava um desejo, e a partir do primeiro ano, a nota começou a melhorar um pouco. Isso fez com que a gente ganhasse na série de saída. A gente conseguiu agora, historicamente, nós temos hoje um dos melhores resultados em relação ao quantitativo de alunos chegando no terceiro ano. Então, no último dia 5, nós conseguimos escrever dos 100 alunos, 82 alunos. Então, nós partimos do histórico de 33 alunos para 80 alunos agora, hoje, no Colégio Madre de Deus. Isso, na verdade, passa pelo trabalho de todo o acompanhamento. E esse acompanhamento, nós dividimos aqui no Espinha de Peixe, que vocês conhecem. Eu dividi isso aqui num drive racional, onde consegui botar um pêndulo de ações preventivas, ações reativas e ações criativas. Esse foi um desenho que nós fizemos, tá, gente? Não tem, na verdade, eu não posso, na verdade, dizer que isso vai funcionar de forma geral, tá bom? Tem funcionado com a gente e temos colhido bons resultados. No drive preventivo, tem o acompanhamento pedagógico, onde a gente envolve a família como parceira no processo de aprendizagem, detectando dificuldades e encaminhando intervenções. isso a gente faz através dos nossos simulados. Então, identifica o simulado, tá, os resultados, essa análise, e ele vem para a afetividade relacionais, que é o acompanhamento, tá, e mudança de segmento, justamente quando vem de o nono para o primeiro ano. Já no drive emocional, que é a ação reativa, a gente tem o acolhimento dos alunos novatos e dinâmica de grupo, tá, a identificação de transtornos comportamentais, nortear grupos focais, tá, por habilidades e interesses através de eventos com profissionais do século XXI, que é o que eu tinha acabado de colocar aqui para vocês. Isso gerando aqui dentro do processo da neurociência. Isso fazendo com o trabalho de nono, primeiro, segundo e terceiro. No drive de resultado, é onde a gente tem as ações criativas, tá, e como é essa pedagogia disruptiva? É exatamente através do drive de confiança que a gente consegue ao longo desse processo e quando gera, na verdade, o drive de relacional, o emocional, naturalmente, se gera ali o drive de confiança. Com isso, a gente consegue também desmistificar um pouco a ideia de, a ideia de medicina, engenharia, direito, e mostrar outros cursos que conseguem contemplar o que nós chamamos hoje da educação milênio, educação 5.0. Então, com isso, a gente consegue, não é, as avaliações externas e cruzamentos de dados. E eu sempre digo o quê? Normalmente, o pai dizia, meu filho só tira 10 em matemática. Mas aquele 10 era sempre dentro dos muros da escola, quando a gente sabe que hoje, tá, essa relação é Pernambuco e relação Brasil. E aí, a gente fazendo provas através de TRI, que é a teoria de resposta ao item, a nota que o aluno normalmente tira dentro da instituição, que é justamente junto com mais de 20 mil alunos do sistema poliedro que hoje a gente trabalha, mas todo e qualquer sistema já oferece isso, tá, por menor que seja o sistema, eu falo menor na questão de interação no sentido de quantitativo de escola, tá, não menos importante, você já consegue ter uma nota de avaliação externa. E isso permite com que você faça todo esse acompanhamento junto ao aluno, podendo gerar aí um drive de resultado. Eu trouxe isso aqui, mas é porque eu tenho um carinho tão grande por ele, porque não é o aluno de estudar 10, 12, 15 horas por dia, não, ele tem, na verdade, uma quantidade de horas a ser trabalhadas de forma muito natural e algo que ele traz com tranquilidade, que é feliz e que consegue, na verdade, estudar e realizar aquilo, o ciclo de amizades, trabalhar com tranquilidade. E eu sempre digo que não importa onde você quer chegar, se você estiver bem, naturalmente, esse resultado, ele vai acontecer. Então, eu consigo hoje trabalhar dessa forma, não é simples, não é fácil, nós temos pais ainda bi-reveurista, que acreditam que é o quantitativo e a repetição, e aí eu vou lá em Chomes, que para brigar bastante, foi Ana que me apresentou, o Bakhtin, então, piorou mais ainda, porque o Bakhtin mergulha aí, dentro dessas vozes do silêncio e transforma um continente, na verdade, como eles conseguiram misturar, tá? Como eles conseguiram transformar. Então, eu falo muito de Bakhtin, mas eu gosto muito de quem não apareceu, mas que aparecia ser Bakhtin, não só o Volosh, como o Jacob, que foram pessoas do círculo bakhtiniano, que deram o nome de círculo bakhtiniano, mas eles eram as próprias vozes do silêncio. E quando eu coloco isso dentro de uma reunião, às vezes vem sempre a ideia de não, mas tem que ter turma de medicina, tem que ter turma de direito. Eu disse, nós estamos, cada vez mais, estartando aí gatilhos, porque de uma turma de 40 alunos que o concorrente trabalha, só passam dois, três, significa dizer que você botou dois, três em um outdoor, mas tem 47 lá, adoecidos, que aí joga, na verdade, para o mundo. E aí não tem, não causa o desejo ou a própria ideia do que significa a frustração, porque muitos acabam escolhendo e fazendo essa escolha por conta da própria família também. bem. E quando a gente identifica isso, tá? E dois anos atrás eu tive uma família que queria, porque queria, que fizesse medicina. E o menino só queria fazer design. Ele hoje está em São Paulo fazendo youtuber, na faculdade de youtuber, tá? E feliz da vida. Já está com um projeto para a Madri, tá? Que vai estudar, ganhou uma bolsa. e difícil o convencimento. A geração milênio, que é a geração deles, hoje, nós somos do século passado. Eles são do novo século. Então, eles têm ideias diferentes, tá? Eles não conseguem aprender com o behaviorismo. Eles têm pensamento acelerado, tá? Eles aprendem por erros e acertos. O erro, para a gente, era pecado. Para eles, não. Eles aprendem por erros e acertos. Então, a geração deles mudou, a geração 5.0 mudou, é difícil esse argumento com os pais, porque sempre tem as próprias referências, sempre tem, na verdade, as próprias realizações, e que os filhos realizem, na verdade, aquilo que eu consegui e o que eu não consegui. E, às vezes, a pele fica muito pesada. Então, como fazer a escolha baseado naquilo que eu acredito ou no que me disseram? Então, quando a gente consegue esse momento junto à família, junto ao aluno e o mercado de trabalho, essa pluralidade hoje, a própria universidade se reinventando, ela conseguiu, na verdade, avançar muito por conta, inclusive, da própria pandemia, como nós também tivemos que avançar muito no processo de adaptabilidade. Então, eu sempre digo, como é ser coordenador na pandemia? Eu disse, eu não aprendi isso em nenhum lugar, não. Não tem literatura, não. Está certo? Somos nós que vamos ter que desenhar essa literatura, escrever. Eu não lembro de ter lido nada. E eu estava, nessa semana, dando aula de TICS e, em 1998, já se apontava para a possibilidade das linguagens periféricas através do computador. Poxa, muito bom, muito legal. Então, quem, na verdade, já vinha com leituras, conseguiu uma adaptação, mas sem a menor noção do que seria. Foram 1.280 horas online que esses alunos tiveram. É o equivalente a três cursos de especialização. E o mundo não tem referências disso. E como, na verdade, nós passamos a enganar o cérebro. Nós dizíamos para os alunos, venham para o colégio e deixem o celular em casa. e, de uma hora para a outra, fica em casa e usa o celular. Não está usando o celular por quê? E algumas inversões de papéis, de valores que a própria família não soube lidar. Então, por que meu filho não fez prova? Sim, por que ele não fez prova se ele estava em casa? Mas vocês têm que saber, ou seja, aquela velha pergunta e jargão que era feita ao colégio, aquela cobrança, por que meu filho não está assistindo aula? Sim, por que não está assistindo aula? e a família não tinha resposta. Ela não tinha como fazer. E, claro, competir à escola também dá esse feedback em relação a isso. Então, de uma hora para a outra, nós tivemos esse processo de inversão, essa sensibilidade, na verdade, para que cada um pudesse entender o seu processo de contribuição e a síndrome de burnout do próprio professor. Como dá conta disso tudo? Então, nós temos hoje dados do próprio sindicato que 51% dos professores já têm a síndrome de burnout, médicos, motoristas de ônibus, policiais, são as categorias que lidam com isso hoje em dia de uma forma muito recorrente. Então, como, na verdade, lidar com esse dia a dia e gerar resultados? Quando eu digo gerar resultados, resultados de bem-estar, fortalecimento da personalidade e, acima de tudo, identificar você dentro de um todo. Como você é filho, como você é neto, sobrinho, sobrinho, namorado, namorado. Então, como identificar esses momentos e chamando a atenção a um detalhe? A gente tem a geração baby boom, porque após a pandemia sempre há um índice de natalidade altíssimo e a gente vai enfrentar isso também. E acredito que a gente já tem escolas com essas discussões porque faz parte realmente dentro desse contexto. Passamos dois anos basicamente trancados e conceitos distintos aprendendo a 50 centímetros de aprendizagem do computador e a gente não costuma olhar 50 centímetros para alguém se não quando se está apaixonado. A gente não tem o costume de olhar tão perto e de uma hora para outra essa relação virou paixão. Aí eu estava dizendo que não, a educação está apaixonada mesmo, está falando bem pertinho ali, está bem juntinho. Então, eu acredito no processo de educação que ele, agora que ele precisa ser feito cada vez mais reconhecendo o outro identificando o eu no outro como bem coloca Bakhtin. Então, como eu me identificar no outro? Como ser o outro dentro desse processo? E a própria fase de carnavalização que Bakhtin trazia, as máscaras de uma hora para a outra foram câmeras, as câmeras ficaram desligadas. No presencial nós tínhamos as máscaras tristes, sádica, o riso, a alegria, a tristeza, de uma hora para a outra num clique para todas as máscaras. Então, o clique estava valendo ali para o nosso processo de bem-estar de momento e o perigo da própria interpretação. Aí a gente já mergulha no mundo de Xômex e da linguagem. Como transferir isso de forma clara porque como trazer a subjetividade ou a intersubjetividade da linguagem para esse universo acadêmico online. Um desafio. Um desafio. Mas profissionais como vocês conseguem abrir um espaço e um fórum como esse. Eu estou emocionado porque desde o começo da pandemia eu não tive oportunidade de falar sobre isso. Porque para quem entende sobre o que nós estamos falando nossa é um conforto imenso e uma energia para continuar seguindo de frente. Tá? Para quem não entende acha que isso é bobagem e por isso que eu comecei também. Eu acho que de todo esse processo de pandemia eu quero deixar aqui claro registrar que como eu estou me sentindo tranquilo agora sem a necessidade de ter que dizer ó os resultados precisam acontecer. Os resultados na verdade eles acontecem de forma natural. Eles são consequência de tudo aquilo que você provoca de hábito no seu dia a dia. Então eu sempre digo que nós somos uma escola sim de acolhimento uma escola que entende e procura cada vez mais o drive emocional mas nós somos uma escola de resultado também. Porque nós em algum momento vamos precisar entender resultados como conquistas. Me alonguei demais. Perdão, gente. Eu me alonguei. Desculpa. Muito bom. Não, muito bom. Muito bom. Essa fala natural ela precisa emergir. Esse é o espaço. Esse é um espaço conquistado. É aqui que a gente a gente fica muito feliz de ouvir dizer que você mal chegou e já se sente bem. Para quem me conhece e acho que Juliane deve estar pensando assim eita aguarde outros convites virão porque disse isso pé deixa não é isso? Muito bom Marcos. Agora vamos ouvir a coordenadora pedagógica da escola de referência do ensino médio professor Epitácio André Dias minha amiga e querida Deise. Olá boa tarde ainda emocionada viu com a fala do professor Marcos eu vou trazer um pouquinho para vocês o que eu vivo como experiência com os meus alunos do ensino médio nós temos 495 alunos de primeiro segundo e terceiro ano tá e eu me identifiquei demais na fala de Marcos assim que nessa pandemia a gente não sabia ser coordenador eu virei TI rasguei meu diploma de pedagoga e fui embora trabalhar com as tecnologias para dar assistência a professor e aluno mas vem funcionando graças a assim a muito esforço de uma equipe de uma comunidade que é muito participativa eu costumo dizer que eu tenho orgulho de ser eptaciana é assim que a gente se fala lá que a gente se identifica na escola e a gente aproveitou a oportunidade tá Marcos para poder trazer alguns profissionais né para a nossa escola nesse nesse momento de interação virtual promovemos algumas lives por exemplo no papo de profissões que era o formato bem parecido com esse que a gente está aqui onde nós convidávamos profissionais de diversas áreas para nas tardes de segunda-feira conversar com os nossos alunos Ana foi uma experiência incrível porque os meninos conversavam não era uma palestra era uma sala assim de bate-papo mesmo e aí a gente trouxe o pessoal da Marinha Mercante nós trouxemos engenheiros da Poli profissionais que estudaram na Poli e que atuam hoje como engenheiros em diversas áreas trouxemos o pessoal da área de saúde da área de esportes então assim foi um momento muito importante para poder fazer com que os alunos de primeiro segundo e terceiro ano entendessem que era possível porque além deles falarem sobre o mercado de trabalho a trajetória até a formação enfim eles falavam um pouquinho também da experiência pessoal deles o momento de escolha como foi que se deu se era aquilo mesmo que eles queriam fazer ou se mudaram de percurso durante as suas experiências então se foram momentos incríveis que nós vivemos e que com certeza ajudaram muitos esses estudantes de ensino médio porque como nós sabemos as dificuldades são muitas a falta de estrutura inclusive a falta de apoio familiar que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês porque existe uma urgência na clientela de escola pública dos meninos irem para o mercado de trabalho então por mais que exista o desejo de se ingressar na vida acadêmica no curso superior existe uma necessidade fundamental que é a sobrevivência nessa pandemia a gente se deparou com uma realidade muito triste em 2020 que foi dos pais perderem o emprego e os jovens terem que ingressar no mercado de trabalho até por subemprego mesmo e daí a gente ficou assim apavorado eu fiquei como o Marco citou nós que somos do pedagógico a gente tenta resolver todos os problemas do mundo assim 24 horas e quebra os protocolos mesmo eu sou expert nisso por mais que eu tente me segurar mas quando eu vejo a situação eu digo não, tem que resolver e aí a gente teve assim uma demanda muito grande sabe Juliana de poder segurar esse menino pela mão e dizer assim não, você tem que seguir para a carreira profissional para o curso superior pede para a mãe para o pai tentar outra alternativa mas está bem pertinho de você ingressar na universidade você não pode desistir agora e nós conseguimos assim por incrível que pareça em 2020 eu tive o maior número de estudantes que ingressou na universidade nós tivemos os IFs que usaram o histórico escolar dos meninos aboliram o vestibular isso foi muito foi genial foi um processo de inclusão assim que salvou a vida de muita gente o processo de ingressão de ingressão ser abolido e eles os IFs absorveram os meninos utilizando o histórico escolar e agora nós temos um novo desafio em 2021 que é absorver os meninos que estão há dois anos no ensino fundamental sem estudar porque os meninos que estão no fundamental eles não estão tendo aula nas redes públicas não é? eles estão tendo acesso a conteúdos através de lives através de cartilhas mas eles não estão tendo aula e isso é muito preocupante mas a gente tem que institucionalizar esses sistemas mesmo como o Marcos apresenta em busca desses resultados sabe? Então agora em 2022 a gente já vai estar um pouquinho mais preparado para receber esses meninos com todas essas carências com todas essas necessidades e continuar investindo nessa formação da carreira profissional nós temos muitos alunos assim que eles externam os desejos de ingressarem na vida profissional sabe Juliana? Mas assim cheios de dúvidas e a gente vai acalmando eles sabe? Durante todo esse processo dizendo que olha não é hora de definir ainda não a gente pode usar a metodologia da professora Emília de jogar a borracha para cima e escolher no final quantos jovens a gente tem dentro da universidade de repente fazem contato comigo e diz assim Deise eu ingressei no curso X mas quando eu cheguei lá eu descobri que não era isso que eu queria eu quero ir agora para o curso Y e esse é um processo que a gente vai naturalizando do menino ter realmente assim essa possibilidade essa autonomia de escolha e a gente constrói isso dentro do ensino médio através do protagonismo juvenil que é uma proposta da educação integral então através da pedagogia da presença a gente promove momentos de escuta a gente sempre traz profissionais de outras áreas para eles poderem ter contato e daí eles vão juntando as pecinhas assim desse quebra-cabeça para que eles possam seguir com mais segurança com mais tranquilidade sem a pressão dessa busca desse resultado final a gente a gente sempre investe para que eles curtam a jornada da construção dos projetos deles dentro da disciplina mesmo assim de projeto de vida e empreendedorismo sabe a gente tem essa disciplina dentro do programa do ensino médio e os professores eles eles sempre investem assim nessas possibilidades de resolução de problemas problemas sociais não é olhar para o estudante como indivíduo é ele se encontrar como rede mesmo e daí a gente como na educação pública né existem muitas lacunas existem a falta de recurso falta de estrutura falta do recurso humano não é para nos ajudar e daí quando eles vêm para a coordenadora dizendo desde eu tenho um problema eu te sinto muito eu tenho 495 problemas e eu preciso de solução ele não mas é porque eu andei pensando também aí eu digo agora a gente conversa e daí a gente vai fazendo essa 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 ponte né entre o objetivo e onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá e dessa forma a gente vai assim ajudando esses jovens que é assim para mim o a minha missão assim o meu propósito uma vez alguém me perguntou qual é o seu propósito se é a educação já me descobri nela e dessa forma a gente vai ajudando os meninos assim nesses questionamentos traz a família o que Marcos apresentou em trazer a família para esse processo é fundamental porque eu já briguei muito e brigo feio mesmo quando o aluno chega para mim angustiado que não consegue abrir um diálogo com os pais não desse porque meu pai quer que eu faça isso eu digo então a gente vai chamar seu pai aqui e vai conversar porque não é dessa forma que vai acontecer e a gente traz e media e conversa e daí a gente vai conseguindo assim transpor essas barreiras sabe atitudinais que existem entre os próprios membros assim familiares que criam uma expectativa né a maioria dos pais dos meus alunos sequer tem o ensino fundamental completo então eles não entendem a necessidade dos filhos seguirem para o o meio acadêmico e a gente tem que promover isso nos encontros de família que a gente promove na escola né com essa pandemia esse tecido foi rompido lamentavelmente não é a gente teve assim o distanciamento da família a comunicação é muito falha mas a gente insiste através do tentar superar diariamente assim as dificuldades que vão surgindo eu comecei com uma escola no primeiro semestre e hoje eu olho para essa escola no segundo semestre a escola já está com outra cara com outra realidade então a gente dá aquela avaliada né Ana a avaliação institucional dá aquela parada o preio de arrumação e se agora a gente conseguiu avançar e o que é que a gente pode agora explorar dessa dinâmica toda e aí a gente vai traçando um plano de ação para que a gente possa ir evoluindo e assim segurando o que a gente tem de forte né resolvendo as fraquezas para que a gente possa oferecer cada vez mais uma educação de qualidade para esses jovens meninos e meninas estudantes de escola pública e uma coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês assim que diante das dificuldades eles são muito resilientes então assim eles choram se angustiam mas eles respiram fundo e seguem adiante isso para mim assim é é uma fortaleza sabe porque há um depoimento apenas eu tenho uma aluna Marcos que não é só ela mas ela que chegou assim para mim dormindo na sala a gente está com um sistema de rodízio né porque não pode absorver todos os alunos todos os dias na escola então a gente grupo um grupo dois e tal e no dia que a menina apareceu na escola ela dormindo na sala eu disse mulher como é que você faz um negócio desse comigo no dia que é para você estar aqui é para você estar aqui comigo e você vai dormir ela disse é porque eu uso a internet do meu vizinho sem ele saber de madrugada então assim né como é que você vai exigir que um jovem que não tem sequer acesso à internet para poder realizar as atividades assistir às aulas gravadas né possa ter um um resultado possa ter segurança possa ter né essa 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 segurança de que eu vou conseguir chegar lá não ele fraqueja também a hora ele desiste a hora ele se angustia e daí eu digo não então vamos fazer o seguinte vamos lá para o refeitório tomar um cochilo descansar um pouquinho e depois voltar para a sala eu quebrando os protocolos da escola essa semana eu recebo um depoimento eu não lembrei tanto de você porque esse trabalho que vocês fazem na Poli como você disse é pioneira é único é singular né eu transito por outras instituições e não percebo esse apoio essa rede de apoio aos estudantes universitários é uma aluna que ela concluiu o ensino médio ano passado passou em biologia na instituição pública e ela semana passada me mandou um áudio assim chorando angustiadíssima porque apesar de gostar de biologia e saber que ela quer isso para a vida dela ela ia desistir do curso e eu perguntei por que ela disse porque o professor de física não era acessível e ela iria reprovar e ela sabia disso e ela não conseguia evoluir não conseguia alcançar aí eu disse calma aí fui buscar o pessoal de física de outra instituição e disse olha minha gente eu tenho uma ex-aluna que está precisando de apoio está precisando de ajuda inspirada no trabalho da Polina padrinhos se alguém pode adotar essa garota aí a galera não Deise deixa comigo eu cuido dela e daí no outro dia ela me mandou outro áudio mais emocionada ainda dizendo ai Deise não vou desistir do curso de biologia mas não encontrei alguém que vai me ajudar em física então é isso assim sabe é isso que nos encoraja a permanecer assim nessa luta diária de ajudar esses jovens nessas escolhas nesse nesse voltar atrás a gente permite sabe que eles tenham essa autonomia nesse projeto de vida individual individual de cada um era isso Ana obrigada Júlia obrigada Marcos nossa a gente agradece cada fala cada um daria aí um espaço para um outro e um outro fórum eu lembrando desde a fala do Marcos a família e ai eu vou pegar a gente pode entender a voz do silêncio e buscar essa família como vocês sabem eu atuei 15 anos como alfabetizadora de adultos e esse esse reconhecimento que você fala desde o quanto a academia é importante ou não essa sua fala agora me fez voltar quando chovendo chuva escolas de periferia sem acesso 330 escadas assim batentezinhas de uma escada interminável que eu pensava nossa o ônibus quebrou vamos para a escada e quando eu chegava 3, 4 cadê a turma ah professora hoje é o dia do capítulo final da novela mas gente estudar é mais importante mas por que que é mais importante professora eu cheguei aos 60 anos sobrevivi sem aprender a ler sem saber ler por que que é importante isso é a voz do silêncio onde é que está a importância do saber quem me diz que é importante quem garante que é minha sobrevivência e esse é um desafio eu acredito enquanto Marcos traz a resistência da família mas que garanta o acesso à educação mas resiste porque ela garante desde que o estudante o filho a filha o neto a neta realize um sonho né Juliane do próprio pai ou da própria mãe e aí desde trás a resistência da família por ela própria não ter tido esse acesso ela resiste não por um desejo consciente ele tem que garantir a sobrevivência de todo o grupo mas isso parte da não identificação dessa própria família com o direito a esse acesso ela não teve esse acesso esse direito mas eu já estou entrando aí na fala de Juliane né mas é porque é muito empolgante Juliana desculpa eu assim juro que eu tentei não fazer essa intervenção mas Deise que história linda que história de vida belíssima eu queria dar os parabéns eu vou ser falando e eu visualizando o seu operacional porque a gente tem esse operacional e eu imaginando aqui e como gratifica a alma ao final do dia você vê resultados que às vezes são tão pequenos mas tão significativos né e assim e você colocou a questão da necessidade que ele tem de ser e às vezes do lado de cá a necessidade que também ele tem de ser com condições diferentes e a gente entende que ele é a criança no processo ele é o jovem do processo ele é o adolescente do processo que com um excesso talvez é financeiro de um lado e a escassez do outro mas a gente percebe que em determinado momento o sentimento ali a angústia o medo né acaba sendo o mesmo eu vou um pouquinho na história de Gabi que Gabi no nono ano Gabi no nono primeiro ano ela tinha na verdade uma ideia de não prestar tanto a atenção aquilo que vinha de futuro já no segundo ano Gabi começou a ficar angustiada porque ela queria e achava que tinha perdido tempo e que não dava mais então ela já passou um nível de ansiedade altíssimo e no terceiro ano ela praticamente botou a faca nos dentes e decidiu fazer mas sofreu bastante isso aí é resultado justamente do dia a dia da própria idade então os meninos estão entrando aí na universidade de vocês cada vez mais novos sem essa maturidade ele entra às vezes com 17 anos já vai para um curso que exige dele um nível de maturidade que às vezes nós não temos depois de tanto caminho trilhado dependendo do curso eu fico imaginando a parte de engenharia quando vocês começaram a falar a ideia do concreto o concreto é tangível é básico eu preciso então assim ele não é mais nem menos importante não mas quando a gente vai para as áreas humanas a gente tem um intangível inimaginável mas não o concreto aí é cálculo é número é real eu preciso ter essa mensuração de não errar e com isso recai aí uma responsabilidade e às vezes eu não tenho a maturidade porque eu não vivi algumas habilidades que agora depois da BNCC 120 habilidades começaram a ser divididas distribuídas mas vai levar um tempo e a gente cobra aí as 120 habilidades olha nossa não sei agora tem 30 competências em cada área mas não me disseram como desenvolver isso Deise perdoe eu peguei sua fala para poder me empolgar um pouco mais Juliano me perdoe viu eu me calei não vou falar mais não Gabi perdão se eu trouxe algo aqui mas é para eu acho que é para trazer como fato mesmo como a gente lembra a dos alunos que muitas vezes entendem ou imaginam que nós não percebemos e esse trabalho de gestão e coordenação deixa essas essas pequenas ações aí muito marcadas ah não se preocupa não professor eu pensava que eu nem lembrava e é muito sei lá é um sentimento bom saber que o senhor ainda tinha esse cuidado sabe de lembrar até hoje porque assim eu me formei em 2017 e então em 2021 eu ainda lembro de todo o processo que foi como foi sofrido para mim como para tantos outros alunos né que bonito é verdade e só para para a Ju de fato passar para você dizer para você Marcos e para você Deise que a família ainda procura gente eu ainda recebo a família indignada porque o estudante está há muito tempo e não conseguiu se formar eu ainda recebo ligações de pais exigindo que enquanto pedagoga eu faço uma intervenção a ponto de exigir que ela assista essas aulas ou mesmo que diga quais as notas então isso não está restrito à educação básica ou ao ensino médio no caso né a educação básica envolvendo aí o médio mas a gente na universidade se a gente abre esse espaço família chega de tão sofrida que é ou tão sofrida que fica ao perceber que o desejo dela não está sendo cumprido como ela gostaria então a universidade também recebe a família e que bom que recebe que eu também faço isso Deise me permite conversar com teu pai eu posso ligar para o teu pai professora vai dizer o que se eu posso ou não posso pode então tá me dá o contato que eu falo com ele e vai viver a tua vida eu sou atrevida né eu digo Juliana é contigo boa noite gente tá fio né Juliana então primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês né do 10 do NAPSE da UPE da Polinha enfim em nome de toda a instituição dizer que Ana não tem jeito são 8 edições e 8 edições eu me emociono não tem como não se emocionar com a fala de vocês mas assim eu confesso que eu acredito que o diálogo de hoje está sendo muito rico muito rico assim cada coisa que vocês estavam falando aqui é coisa de psicólogo tá gente tava de cabeça baixa aqui assim ó anotando porque são falas assim muito significativas e com muitos sentidos óbvio a partir da vivência de vocês e do que vocês sentem em cada um aí na vivência particular de cada um mas eu vou começar pelo professor Marcos porque eu achei muito interessante quando ele disse no começo da fala dele que ele trabalhou com música né ele veio de vários vários pontos aí até chegar onde chegou e aí se você me permite Marcos eu também gosto muito de arte e eu acredito que a arte é uma possibilidade da gente dar voz a um silêncio então não sei se você já pensou nisso mas acredito que na sua trajetória você sempre deu voz né as pessoas que estiveram ao seu redor pela sua maneira de enxergar a educação a pedagogia e o ensino e também quando você disse que foi professora Ana que lhe chamou a atenção e lhe fez o convite pra escrever um livro não foi isso? então quando ela ela também te escutou né ela deu voz ao seu silêncio e aí eu começo trazendo essa provocação como é que a gente faz pra dar voz né o que é o silêncio eu vou parafrasear uma frase que vejam só meu irmão usa e eu lembrei dessa frase hoje ele uma vez chegou pra mim e disse assim o silêncio tem barulho e eu parei e fiquei pensando o silêncio tem barulho como assim? e aí eu parei pra refletir e disse tem o silêncio precisa de voz muitas vezes né a gente só precisa dar espaço pra que ele pra que ele fale pra que ele se comunique e aí professora Deise também a sua fala foi riquíssima dentro das necessidades aí de uma escola pública quando você escuta as necessidades desses alunos e aí você chama de quebra de protocolo mas eu chamo de dar voz ao silêncio desses alunos toda vez que você quebra o protocolo você tá indo em busca dessas necessidades e aí parando pra refletir né sobre tudo que vocês colocaram eu também trago mais uma mais um questionamento esse silêncio a gente pode encontrar esse silêncio talvez na escola o silêncio da família o silêncio do aluno e também o silêncio dos professores né a fala do professor Marcos nesse sentido quando ele disse que tava se sentindo muito bem porque tem aqui um espaço de fala então isso também é dar voz ao silêncio de vocês né fico me perguntando aí quantos professores talvez não gostariam de ter tido esse espaço pra falar dessas inquietações dessas necessidades do trabalho que é né enfim do dos desafios que vocês encontram diariamente e aí pegando mais uma vez é o gancho da professora Deise se você me permite eu gostei muito dos depoimentos que você deu dos alunos né que vive que você se depara e que você percebe e eu acredito quando você fala de desejo e de necessidade e gente a gente acha que às vezes isso como assim né desejo e necessidade às vezes não podem andar juntos se a gente for olhar do ponto de vista teórico eles precisam andar juntos como é que a gente vai dar voz a um desejo se a necessidade não tá correspondida ou vice-versa e aí quando a gente vai pra uma realidade que isso não acontece imagina né como é que fica a estruturação mesmo desses alunos então eu também acredito professora que nesse pouquinho em pouquinho nessa dedicação que você tem que eu acredito que a escola tem né de se sentir tão orgulhoso ao ponto de todo mundo vestir a camisa isso também é dar voz ao silêncio desses alunos de parar pra pensar o que a gente pode oferecer a eles né o que a gente pode fazer pra que eles sejam diferentes ou que eles criem uma consciência que às vezes uma geração não teve a geração passada não teve né e aí por falar em geração o professor Marcos também trouxe essa questão da geração milênio da geração Z enfim de todas as gerações que existem aí então a partir do momento que se identifica né que existem mudanças também é dar voz a um silêncio quando você reconhece que existem novas perspectivas novos paradigmas e novas questões que precisam ser observadas você tá dando voz a essa geração nova que tá chegando quem são esses alunos né que a gente vai se deparar seja na realidade de uma escola pública ou na realidade de uma escola particular o que é que eles querem qual o desejo deles como professora Ana disse né por que que é importante estudar por que que eles precisam passar por todo esse processo toda essa trajetória e aí mais uma vez falando também do que Gabriela trouxe sobre o sofrimento que foi pra ela estar talvez no ensino médio e ter essa dificuldade de escolher uma profissão e quando a gente vai pra psicologia a gente vê que dor é diferente de sofrimento o sofrimento ele pode ser amenizado a dor todo mundo vai sentir os processos são doídos né os processos são desafiantes é dor no sentido do desafio vai te tirar da zona de conforto então você vai ter que parar pra pensar sobre isso descobrir um novo valor que você não sabia que tinha uma nova habilidade que você não sabia que tinha mas o sofrimento é quando o processo não é natural e vocês usaram isso muito bem na fala de vocês quando aquilo não é natural aquilo me causa sofrimento quando eu não entendo porque que eu tô passando por isso ou porque isso é necessário isso me causa sofrimento e aí esse sofrer pode gerar um grande silêncio eu não vou falar sobre isso porque isso me causa dor porque eu não consigo lidar com a dor na verdade e aí geralmente algumas pessoas se fecham ou nem optam nem escolhem por exemplo não tem a compreensão de que podem escolher uma profissão então eu costumo dizer na psicologia que a gente tem como amenizar o sofrimento ou aprender a lidar com ele eu não posso tirar o sofrimento de você nem amenizar a tua dor porque ela é sua e é particular mas nesses processos que vocês fazem de intervir com esses alunos e proporcionar momentos de escuta de convidar os profissionais para falar sobre as profissões quando vocês fazem isso vocês dão vozes aos alunos parem para pensar assim né esses profissionais estão falando por eles tenho certeza que eles devem olhar um engenheiro um médico um psicólogo um pedagogo um designer falando e eles devem se identificar eu posso ser isso então vocês estão dando vozes também ao silêncio desses alunos o que eles podem ser o que eles querem ser qual o caminho que eles vão trilhar eu não sei se vocês já pararam para eu pensar mas às vezes esse processo de escolha da profissão ele pode gerar muito conflito e muita ansiedade e na maioria das vezes as pessoas tendem a afastar como o professor Marcos falou alguns alunos dizem assim terceiro ano eu penso nisso segundo ano eu me preocupo mas se a gente for observar quanto mais a gente afasta essa ansiedade menos a gente lida com ela e se a gente não lida com ela a gente não para para refletir sobre isso a gente não para para se perguntar o que a gente realmente quer e por que a gente está passando por essa situação como a gente costuma também dizer ao invés de por que a gente conseguir colocar o para que isso está acontecendo comigo o que esses alunos precisam olhar e enfrentar e vocês professores nesse processo de educação para que esses alunos estão junto de vocês por que essas demandas chegam quebrando os protocolos né professora Deise que é necessário nesse momento bom eu não queria me alongar muito mas também falando um pouco dos muros da escola que vocês trouxeram acho que foi o professor Marcos que trouxe que eu achei muito interessante quando a gente pensa né uma questão aí bem subjetiva quando a gente pensa nos muros dessa escola talvez a gente esteja pensando num ambiente que é muito protegido e aí como a gente vai mostrar para esses alunos que dentro da escola vai ser completamente diferente dentro de uma universidade se a gente não fala sobre isso então quando vocês promovem feiras né de profissão quando vocês convidam ou recebem convite da Poli vocês vêm para cá falar sobre isso vocês também estão dando vozes a essas angústias que esses alunos têm vocês estão quebrando esse muro e estendendo o muro né da escola para o mundo a escola precisa estar inserida na realidade que esses alunos vivem enfim acredito que seja isso e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e queria ouvir mais vocês também o que vocês acharam do que a gente está conversando aqui e como é que vocês se sentem assim de parar para pensar sobre essas vozes do silêncio Ana acho que é contigo agora então não eu vou estender esse seu convite para quem está aqui com a gente Giovana Céssia Gabi Emília Bárbara e aí eu como engenheira aqui né não sou da área de educação mas primeiro eu quero parabenizar né mais uma vez toda vez que participo é muito forte né os depoimentos as as conversas e aí a gente está vendo aqui uma escola privada né e uma escola pública ambas com o seu papel né para formar a juventude né e trazê-la para a universidade como um dos caminhos né porque existem outros né acho que a gente precisa entender que existem outros né mas no geral o Brasil ele está um pouquinho atrás na qualificação do seu dos seus jovens né e que talvez esse caminho seja um caminho de fato a ser reforçado né na escola privada e na escola pública principalmente para que as as chances né possam nascer quando Juliane fala sobre as vozes do silêncio me remeteu imediatamente isso Juliane foi aqueles jovens da escola pública diferentemente de frequentar uma escola privada eu digo porque fui de uma escola pública tenho o maior orgulho disso né a gente está acostumado a nem querer pensar na universidade que a gente a gente meio que foi culturalmente educado para achar que a gente tem que ir para o mercado de trabalho que a gente tem que sustentar ajudar a sustentar a família né e que a universidade é para poucos né e quando a universidade de Pernambuco chega né nas escolas privadas e públicas e traz que a universidade é possível né eu acho que não há silêncio mais resgatado do que esse né de você dizer para a pessoa você pode né e ao mesmo tempo que tem esse dilema digamos socioeconômico né na escola privada tem outros dilemas que também faz com que alguns alunos até pensem que não querem ir para a faculdade não querem seguir o caminho do pai né dos pais que os pais meio que impõem né então por outros caminhos eles também podem ser digamos assim ouvidos né né trazer oportunidades né de várias outras profissões que não sejam necessariamente as do que os pais indicam ou que está na moda enfim eu acho que que tem tudo a ver eu queria muito parabenizar ambos os relatos né e dizer que fiquei aqui quietinha mas extremamente emocionada e lembrando aqui como disse o professor Marcos lembrando aqui de uma era lá atrás em que eu não vou nem dizer quanto tempo né passei por esses dilemas né e que e que assim na época que a gente tinha que fazer o vestibular né que era o vestibular que tanto você podia cair na católica como na na federal ou na ou na ou na FESP né na antiga FESP na verdade quando eu entrei já já era já estava se transformando em UPE meu diploma já é da UPE na verdade eu passei na católica e é uma coisa interessante que eu fiquei um alegre e um triste né porque eu vinha de uma família bastante sacrificada e aquela alegria de você de você estar muito feliz para ser engenharia na católica e ao mesmo tempo ficar preocupado como era que aquilo ia ser pago né tanto que no outro no outro período imediatamente eu fui vestibular de novo e só botei a UPE só botei a Poli né porque eu queria tirar aquele encargo da minha família né queria tirar aquele encargo financeiro da minha família e eu troquei logo em sequência para a UPE então assim é muito é muito muito importante esse contato anterior da universidade com com o ensino médico sabe é de você não apenas ofertar a possibilidade de você conhecer profissões mas você de sentir se aquele ambiente que lhe pertence também que ele lhe pertence se é ele que você quer não é parabenizando aqui ao mesmo tempo é ficando muito emocionado de lembrar esse período que passei também é isso professora boa noite a todos sexta suas palavras também me emocionaram viu assim como as palestrantes queria também agradecer a Juliane quando eu fui falar né eu olhei desde e disse ah eu conheço mas Juliane já tinha falado antes né mas gostaria também de expressar minha alegria desse reencontro suas palavras sexta me peço permissão a colega para fazer suas palavras a minha a minha mãe tinha uma tia que era diretora Joaquim Tavra o Joaquim Tavra minha gente ainda era lá no Jockey Club então a gente pequena tia Bezinha assim que chamava nos levou né e de lá eu fui para um colégio particular e com todo orgulho disseram assim vamos acompanhá-la porque eu estava de férias matricular e digo a vocês com muita alegria viu que não tive nenhuma dificuldade isso eu digo sempre com muito orgulho mas na fala de todos né quando falou voz do silêncio quando eu acho que foi Ana que disse assim que falava por que não vai assistir a aula não porque vai ter o capítulo da novela eu me lembrei muito dentro do lixão de aguazinha pessoal eu achava que não era só formar uma cooperativa e associação orientar mas sobretudo o processo de educação eu dizia como é que vocês querem formar cooperativa e associação e não dessa oportunidade da educação então fomos junto a educação secretária de educação formamos um grupo e escutei muito isso sabe Ana então quando disse a voz do silêncio eu fiquei assim em momento nenhum eu tinha raiva porque eu entendi até sabe eu dizia mas eu não sei como fazer para seduzir vocês que eu sempre gostei dessa palavra o que eu faço para seduzir vocês mas enfim mas também tive uma grande alegria quando estava num sertão fazendo cursos para pedreiros e serventes que iam trabalhar em construção de obra de engenharia de gesso então naquela ocasião um dos alunos vinha sempre com a pastinha embaixo do braço mesmo a gente sabendo que muitos não tinham informação ainda eram analfabetos funcionários ou mais não sei se a palavra é essa me permite como engenheira sou enxerida mas estou para aprender está errado me ensine para não repetir o erro e escutei de um senhor que estava ali sentado todo dia ele vinha com a pastinha aí um dia eu estou gostando você vem com a sua pasta antes de começar a aula que ele estava fazendo a aula de engenharia de como ele porque a gente queria iam construir casas e a ONG que a gente estava trabalhando disse tudo bem a gente não quer só o apoio institucional não tantos por cento a gente quer que a comunidade local seja absorvida para tal como é uma tecnologia nova nós fomos fazer um curso breve de capacitação orientação da tecnologia de gesso que eles já chegaram a ensinar a gente vocês sabem muito bem o que é isso eles ensinaram a gente graças a Deus mas esse senhor disse uma coisa que eu não posso deixar de dizer pela minha emoção na fala de todos ele disse assim olhe doutora não é doutora não ele disse olhe professora aí eu gosto eu brincava muito assim e ele disse você não sabe a alegria que eu estou sentada aqui nessa cadeira eu disse que bom ele disse já fui para São Paulo voltei mas bota o dedo ainda quando eu vou receber meu dinheiro mas a minha alegria de estar sentada aqui pessoal isso até me emociona quando eu repito as palavras dele porque meus filhos passaram por essas cadeiras era uma escola municipal que estávamos usando como apoio meus filhos estudaram aqui e para mim é uma alegria quando eu vejo ele lendo porque a gente dizia no início olha quem não consegue ler pede a um filho a uma esposa a um neto para ler com vocês era tudo muito aberto essa linguagem bem próxima deles sem nenhuma linguagem de engenharia nessa hora linguagem de pessoas com pessoas nessa construção coletiva e ele disse isso olha de coração a colega disse pronto lá vai a ela me dizia um nomezinho assim era bem engraçado o que a Edneia dizia sabe era chorona não ela dizia um termozinho lá vai ela chorar escondidinha porque foi muita emoção sabe eu disse olha eu só vou lhe fazer uma coisa lhe dar um abraço porque senão eu vou chorar Edneia vai me chamar de chorona não sei o que menina chorona era isso menina chorona mas enfim é isso pessoal eu fico tão feliz quando eu vejo isso professor Marcos também eu queria parabenizar de 33 passou para 80 alunos não é isso que coisa boa parabéns desde olha é isso aí sabe nós somos assim ser professora eu acho que é um presente divino é um compromisso é um presente divino eu na auxiliadora na minha época tinha a questão de ensinar à noite aos alunos às empregadas domésticas aqui das graças e eu tinha um professor de matemática que gostava de matemática que dava aula como voluntária dia de jogo ele dizia eu fiquei sabendo que eu jogava basquete tomei conhecimento dia de jogo ele disse assim ô Bárbara deixa eu abrir que eu tenho que mostrar a minha emoção ele disse assim ô Bárbara agora que eu percebi desculpem viu ele disse assim ô Bárbara você quer vindar fazer uns exercícios ai eu me sentia própria sabe alguma coisa quando ele não podia ele me chamava tinha dias que eu deixava o basquete mas ia estava lá sabe me sentia o máximo ali com o pessoal depois demos também algumas aulas para o pessoal da URB para eles entenderem quer dizer na verdade contratado pela URB para juntar as comunidades para facilitar a leitura de plantas a liderança comunitária e a comunidade para eles se empoderarem chegar junto o engenheiro que está dentro de obra que às vezes nós temos colegas de engenheiro dentro de obra acha que é engenheiro pensa que é o que com todo respeito tem gente de todo jeito em todo canto então a URB teve essa iniciativa e nessas ocasiões a gente escutou tanto isso que vocês falaram bem fiquei encantada Juliana a voz do silêncio escutamos tanto eu vou escutar de novo o nosso encontro de hoje que está gravado professora Ana vou porque eu ainda vou aprender muito e eu queria expressar a minha alegria está certo desde o reencontro prazer professor Marcos nascimento eu gostaria que o senhor me falasse o nome do seu livro que o senhor falou do livro e eu dizer ao senhor que eu tenho uma alegria de ter um filho hoje com a nacionalidade na espanhola meu filho foi estudar lá se encantou e ficou então eu tenho um neto que nasceu lá eu sou encantada com o local eu estou sempre eu gostaria que o senhor pudesse me dizer o nome do livro que eu anotar eu escutei mas não vou mentir não anotei mas gostaria Juliana um abraço grande e a todos presentes Gabriela eu sei da sua emoção e do professor desse reencontro são momentos ricos né e agradecer a todos de coração por me escutar e falar tanto mas dizer a vocês que são pessoas como vocês que fazem a diferença pra essa mudança que nós acreditamos e nós buscamos então minha gratidão a todos professora muito obrigado tá pelo carinho que você fala pra gente mas o seu pedido de livro foi direto pra uma das autoras também professora Ana Lúcia é autora desse livro a minha parabéns também obrigada professor certo Marcos Deise quero fazer um comentário breve Bárbara sempre muito generosa ela é maravilhosa minha gente é um sol assim que aquece todo mundo que tá ao redor dela a Giovana colocou no chat né que ela tava ela teve contato com várias profissões né durante o ensino fundamental eu acredito que essa é a grande sacada é a gente promover esse universo pros meninos ainda o mais cedo possível eu todo ano eu tô aí na Polina aglomerando quando a gente pode e aí eu tenho 495 alunos mas eu só tenho um ônibus só posso levar 40 e aí essa seleção é bem difícil mas quando eu vejo alguns alunos que tem potencial sabe de ingressar na engenharia eu chego junto eu digo e aí você quer ir comigo menino não eu não quero fazer engenharia eu digo mas por que você não quer fazer você sabe se você não quer fazer engenharia eu disse vamos comigo geralmente o garoto volta com outra cabeça sabe a menina chega entusiasmada vem dentro do ônibus ah minha gente eu quero ser engenheira ah agora eu quero ser engenheira e aí essa assim a polir abrir as portas pra escola do ensino médio é uma uma sacada assim genial sabe Ana e assim espero com muita ansiedade a voltar pra ir o mais breve possível beijo quando eu convido Deise a gente vai fazer a expopoli e tal quantas vagas eu tenho ela sempre me pergunta isso Emília quantos eu posso levar agora pode mandar todos é muito bom querida Juliane eu queria só agradecer a fala da professora Bárbara como vocês disseram pelo carinho que ela tem na hora que ela fala do que ela escuta do que ela vê eu acho isso muito bonito nela e também dizer pelo que Ana acabou de falar acho que a polir também dá voz a esses alunos quando ela oferece essa expopoli dá voz a esse silêncio que a gente continue dando vozes a todas as pessoas que precisam ser ouvidas cada um na sua particularidade e na sua individualidade é isso eu agradeço a gente finaliza nossa porque realmente a gente precisa fechar pelo menos o momento de hoje mas com o coração muito muito feliz porque enxergo possibilidades de outros encontros faremos isso no presencial aguardem e faremos isso no presencial sim convidaremos aqueles que silenciados estão não é silenciosos silenciados estão para que eles se permitam e de repente encontrem na gente a possibilidade de falar agradeço muito Cessa querida a gente tem mais em comum do que eu podia imaginar eu passei em primeiro lugar no curso na Unicap caladinha sem que ninguém soubesse quando eu cheguei em casa quando eu ia contar para os meus pais que eu tinha passado no curso minha mãe chegou primeiro e disse que estava faltando o dinheiro do pão eu calei não contei e ano seguinte fiz só federal então a gente tem muito em comum além do sobrenome Costa a gente tem essa história de vida também e fui desde então aluna de escola pública e eu tenho muito 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 orgulho de encontrar desde na escola privada aqui representada por Marcos esse sentimento que a gente compartilha e que a educação é direito de todos e todas querida Emília passo agora passo para você para que isso arrem para a gente né se não eu passo a palavra para Marcos eu passo a palavra para Marcos agradecer a presença de cada um de vocês eu estava aqui ouvindo e trabalhando tentando trabalhar os dois neurônios que eu tenho quase não funcionam mais mas obrigada eu peguei um pouco aqui e acolá mas não podia parar de ouvir tão gostoso que era eu quero mesmo é ouvir acho que a gente as pessoas que estão silenciadas às vezes nem sabem que tem coisas para compartilhar é como a gente acompanha um ao outro para que o outro se sinta capaz de contribuir né esse é o grande desafio agora para a gente Marcos querido você termina a reunião não eu vou deixar para a formalidade mesmo eu só queria dizer por favor que momentos como esses possam acontecer eu até fico chateada às vezes com a professora Ana Lúcia quando eu digo eu tive na bolinha uma vez gente é meu grupo de fala eu me identifico eu gosto eu amo aquilo que eu faço é tá aqui com vocês discutindo sobre aquilo nutre a alma tá não tem preço entenda não tem preço eu acho que dá dez aulas por dia tá na parte de coordenação mas uma hora e meia que eu ganhei a semana é vigora é grupo focal eu preciso na verdade disso e aí o que eu puder contribuir tá no departamento que vocês trabalham desde o que eu puder somar junto aos seus alunos faço questão de só vou exigir um café ponto tá o resto eu vou com o maior prazer do mundo se eu puder falar de TRI sobre provas estratégias questões ó por favor gente meu muito meu muito obrigado a todos vocês incrível a tarde viu maravilhosa de verdade muito grata gente é maravilhosa mesmo Bobi é ou não é ressignificar sustentabilidade com certeza muito grata Emília por provocar a gente muito grata a gente dizia logo cedo que ela tem uma uma energia ela tem um prazer tão grande de produzir né isso é Bárbara que ela contagia gente sabe é um querer fazer é um querer mudar é o querer inovar que tira você de fato da zona de conforto e ela vem dando voz né a todos nós e a todos aqueles que não se percebiam capazes de fazer o que estão fazendo então vamos encerrar daqui a pouco a gente começa um outro momento tão especial quanto né a gente vai ser nesse mais uma sala então quem quiser ficar para ouvir um pouco mais de uma outra perspectiva da sustentabilidade né professora Bárbara mas que também fala do humano não é isso fiquem à vontade fica o nosso agradecimento esperem que daqui a pouquinho estaremos juntos no presencial tomando café Marcos sem dúvida tomando café beijos queridos beijos de verdade muito graças obrigada gostei do café viu professor Marcos boa noite também quero gostamos boa noite gratidão gratidão obrigada até daqui a pouco até daqui a pouco logo logo estaremos Aninha quer desligar esse tá melhor